Não vou dizer que era fã de Jango, não era fã, mas eu gostava daquele cidadão. Em princípio, achava que era um terrorista maço. Uma pessoa a quem eu devia cuidar, porque ele poderia conspirar contra a minha pátria. O veneno do escorpião. A sorte do Jango estava lançada. A morte dele havia sido decidida. Histórias do Sul, domingo, 10h30 da noite. A morte dele havia sido decidida.